Açúcar, tempero e tudo o que há de bom Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas E assim nasceram as meninas super poderosas Que linda, que linda, que maravilha Vindo toda charmosinha Mexigando que gracinha Doida pra perder a linha Vai no chão, menina de quatro Fica rebola, rebola, trava Para piriquidá vai no chão Menina de quatro Fica rebola, rebola, trava Para piriquidá Desce, então desce Redespos Que linda, que linda, que maravilha Vindo toda charmosinha Mexigando, que gracinha Doida pra perder a linha Vai no chão, menina de quatro Tu fica rebola, rebola, trava Para a piriquita Vai no chão, menina de quatro Tu fica rebola, rebola, trava Para a piriquita Desce, não desce, não desce Para a piriquita E assim nasceram as meninas superpoderosas Obrigado 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 Obrigado